Olá, meu amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao Estudo da Lição. Agora vamos estudar o Ministério na Igreja do Novo Testamento. É a lição 9. Nós estamos numa progressão, estudamos o Antigo Testamento, depois duas semanas para o Ministério de Jesus, e agora chegamos no Ministério da Igreja. Como se comportavam aqueles que conheceram Jesus pessoalmente? Qual foi a organização da primeira igreja, aquela igreja liderada pelos próprios apóstolos? É o que nós vamos ver, é o tema da lição aqui. Então, na parte de domingo, nós temos um panorama geral sobre a igreja primitiva. Nós temos uma visão do todo. Qual era o espírito? Quais eram os princípios? Então, na parte de segunda e de terça, nós temos o exemplo de duas pessoas que viveram e congregaram naquela igreja, que é Dorcas e Paulo. E aí, na parte de quarta e quinta, nós temos conselhos de duas pessoas que congregaram naquela igreja, que é Paulo e Tiago. Você entendeu? Fizemos aqui, professor, uma visão, um panorama central, aliás, um panorama geral da lição, que está dizendo, na parte de domingo, uma visão da igreja primitiva, uma visão do contexto, uma visão geral. Depois, segunda e terça, exemplo de vida de duas pessoas, Dorcas e Paulo. Quarta e quinta, o conselho de duas pessoas também, Paulo e Tiago. O verso para memorizar é um dos versos centrais do assunto desse trimestre. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1,27 Então, ele está falando que teologias, ideias, filosofias, isso está correto. Só que não basta isso, a religião. A religião não pode ser uma religião formal, uma religião intelectual apenas. A religião pura e sem mácula é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Ah, então é só ação social, Tiago? Não. Manter-se a si mesmo incontaminado do mundo. E o que é manter-se incontaminado do mundo? É a parte teológica, aí você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, entendeu? Fé e obras. Professores, trabalhe esse verso aqui, chame a atenção para esse verso, porque nós corremos o perigo de ficarmos envolvidos só em programas da igreja, em acharmos que a religião é frequentar os cultos. Com certeza, frequentar os cultos está correto, fazer programas está correto, mas não é só isso. A igreja precisa visitar os necessitados em suas tribulações, ao mesmo tempo que se guarda incontaminada do mundo. Não pode deixar o secularismo, o mundanismo entrar na igreja, não. Na igreja primitiva era assim, ok? Eles estavam visitando os órfãos e viúvas e se mantendo incontaminados do mundo. um novo tipo de comunidade. Aqui nós temos o texto de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. E a pergunta 1 da lição, na parte de domingo, quais são os elementos essenciais nessas descrições da comunidade da igreja primitiva? Vamos lá, vamos conferir. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Aliás, vamos ler o 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, quais pontos eu gostaria de destacar? Primeiro no 43. Em cada alma havia temor. Eles tinham fé. Uma fé que ardia o coração. Uma fé de quando eles chegavam na igreja e o pregador se levantava e eles pensavam é agora o sermão, é agora que será dada a palavra. E quando o pregador lia o texto da Bíblia, o coração ardia. Como aqueles discípulos do caminho de Emmaus, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava a Bíblia. Entendeu? Eles estavam reavivados. Aliás, eles estavam avivados. Agora no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos que eles estavam reformados, ou seja, reavivamento. No verso 43, em cada alma havia temor. Reavivamento. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles reformam. Por quê? Porque eles não ouviram a doutrina dos apóstolos e se esqueceram. Não, eles perseveraram. Eles lutaram. Eles tentaram praticar. Eles tentaram modificar a sua conduta. Eles tentaram modificar o seu comportamento para viver em comunhão, no partir do pão, nas orações e tantas outras coisas mais que os apóstolos ensinaram. Então nós temos aqui no 42, 43, reavivamento e reforma. Duas características que eu destaco. Agora, a lição vai focar mais numa terceira característica que eu coloquei aqui na minha resposta. Vamos ler aqui. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha essa palavra. Tudo em comum. Ela lembra até de uma palavrinha muito conhecida. Comunismo. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigereza de coração. Olha que maravilhoso. Que lindo. Isso aqui é realmente o exemplo de uma comunidade viva. É de uma planta que está soltando folhas verdes que está crescendo. Não uma planta doente. Não uma igreja doente. Mas uma comunidade verdadeiramente viva, eficaz e eficiente. Vamos agora para o capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Novamente aqui a ideia de coletivo. A ideia de comunidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida de sua necessidade. Então, esse é o terceiro ponto e talvez o que causa mais impacto, que é algo realmente surpreendente. O que nós vemos aqui? Que Deus possuía planos para Israel. Lembram lá das primeiras lições? Eu acho que era um mundo melhor a lição, planos para um mundo melhor. E ali foram instituídos alguns mecanismos como o segundo dízimo, como o perdão das dívidas no ano sabático, libertação dos escravos, a devolução das terras aos antigos proprietários por ocasião do ano jubileu, várias situações, a cidade de refúgio, várias situações a fim de que a sociedade tivesse uma dignidade. Porém, os israelitas não viveram à altura desses ensinamentos. Mas a igreja primitiva demonstra que ela captou o sentido, o propósito e nós temos aqui essa descrição de fraternidade. Isso que é fraternidade. Agora, professores, nós precisamos aqui trabalhar duas problemáticas importantíssimas na parte de domingo. E, uma vez que a gente trabalha isso, ficaremos mais à vontade para prosseguir nos outros dias da lição. Mas, primeiramente, precisamos elucidar aqui o que está dizendo em Atos capítulo 2. Todos tinham tudo em comum. Eu falei que lembramos de comunismo. O que é comunismo? Está no debate nacional há alguns meses, talvez há alguns anos. Mas, às vezes, algumas pessoas ainda ficam confusas em saber o que essa palavra significa. Porque ela virou, praticamente, uma palavra para ofender o outro. Qualquer coisa que a pessoa discorde de você, estão xingando os outros de comunista. Para entendermos o comunismo, precisamos saber que ele foi uma reação ao sistema capitalista. Então, precisamos entender capitalismo primeiro. O que é capitalismo? É um sistema econômico onde os pilares do capitalismo são o livre comércio, a ideia de liberdade, você faz o que você quiser. Se você quiser trabalhar, você trabalha. Se você quiser trabalhar mais, você trabalha. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Mas vai colher os frutos. E ele se baseia ali, talvez a maior expressão do sistema capitalista seja a propriedade privada. Então, dentro da sua propriedade, que você pagou por ela, que você trabalhou por ela, você é livre para fazer o que você quiser. Desde que não quebre as leis do seu país. Desde que não contrarie ali, não faça aquilo que a lei proíbe. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode produzir, você pode criar bens, você pode criar serviços, você é livre para falar, livre para professar. Aqui eu já estou expandindo a questão da liberdade do comércio para as economias ocidentais que promulgam uma liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, o capitalismo tem a ver com essa liberdade. Ele é um sistema perfeito? Com certeza não. Ele vai ser o sistema do céu? Não. Não vai ser o sistema do céu. Mas é o menos pior que temos aqui e é o que mais está lidando com a ideia de liberdade. E para nós, adventistas, você sabe como é importante a liberdade. A liberdade religiosa, a liberdade de adorar a Deus no dia de sábado. Então, esse aqui seria o sistema econômico capitalista. O que é o comunismo? Qual o país que o pratica? O comunismo, na verdade, ele existe enquanto doutrina, porque dizem que ele nunca foi, na verdade, estabelecido por completo. Houve tentativas, mas ele nunca foi implantado em definitivo. Por quê? Na maioria dos experimentos comunistas, os socialistas, ele não se chegou à fase do comunismo. Você tem, então, uma sociedade capitalista que oprimia os pobres, causava distorções, causava classes sociais, e aí, alguns teóricos, como Karl Marx, eles disseram que essa sociedade capitalista precisava ser superada, como? Por meio das lutas de classes. Então, os operários lutariam contra os donos das fábricas e, depois dessa luta, eles conseguiriam tomar os meios de produção, as propriedades agrícolas, as propriedades industriais, e, então, eles transformariam essa propriedade privada numa propriedade coletiva, na qual tudo seria em comum. Olha só como que isso aqui parece com o texto ali de Atos. Tudo seria em comum. Todos os bens seriam coletivos pertencendo ao Estado. E o Estado, ele iria intervir na economia de modo a tentar permitir que todas as classes fossem se tornando iguais, ok? Todos seriam iguais. Ninguém seria mais dono de nada. Não haveria o fazendeiro e o peão que trabalha para o fazendeiro. Não. Todos teriam um pedaço de terra e seriam iguais. Não haveria classes sociais. Por fim, depois que essa situação houvesse se estabilizado, então, todas as classes seriam iguais, ou seja, haveria uma só classe, então, não haveria mais distinção de classe. O Estado também, ele iria se dissolver, não haveria mais Estado, então, nós viveríamos uma utopia. Agora, note que no comunismo não poderia haver religião. Por quê? Porque a religião é um instrumento de opressão do dominante sobre o dominado. Então, essa ideia comunista, ela tentou ser implantada na Revolução Bolchevique, ali na Rússia. Vocês lembram? Em 1917. Em 1917. Vladimir Lenin estava ali na Rússia, então, foi incitado algumas rebeliões, alguns operários tomaram as fábricas, o controle das fábricas, eles tomaram o Palácio do Kizar, eles, então, baniram o Kizar e depois assassinaram a família do Kizar. Então, eles dizem o seguinte, se nós fizermos paz, nós nunca conseguiríamos eliminar as classes sociais. Então, os menos desfavorecidos precisam tomar o poder à força, eles precisam tomar as indústrias, as propriedades à força e depois eles vão dividir tudo entre si, como se não existisse a nossa natureza pecaminosa, má, egoísta, né? Vão dividir tudo entre si e, então, haveria uma sociedade utópica, coletiva, onde não haveria propriedade privada e todos seriam iguais. Será que essa é a realidade bíblica? Será que é isso o que Atos 2 está ensinando? Primeiro ponto, primeiro ponto de distinção aqui de Atos 2 e a ideia de comunismo é que, em Atos 2, as pessoas vendiam as suas terras liberalmente. Elas não eram obrigadas pelos apóstolos. Os apóstolos não estavam exigindo, olha, você já vendeu sua propriedade? Venda, venda e coloca o dinheiro aqui. como muitas outras igrejas hoje fazem. Olha, o seu carro, venda o seu carro e coloca aqui. Não havia essa obrigação. Eles vendiam de bom coração. Eles davam alimento porque eles queriam ser gentis. Então, primeiro ponto, a liberdade era preservada. No sistema comunista não existe liberdade. Ninguém pode falar eu não queria vender minha propriedade. Não, não tem essa. Você vai ter que participar. No sistema comunista também não existe a ideia de liberdade religiosa. não. O Estado é a única organização que vai comandar as ideias e as filosofias do seu povo. Agora, vejam esse impressionante texto aqui de Ellen White que está em Testemunhos para a Igreja volume 4 página 552 falando exatamente sobre essa temática comunista de guerra entre as classes, de luta de classes e da supressão das classes. havendo apenas uma só classe a sociedade comunista utópica. Vamos ver aqui. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Então, vejam aqui. A ideia de haver pobres e ricos é um dos meios pelos quais Deus prova o coração daqueles com os quais Deus abençoou com posses, com patrimônio. Olha, você tem a oportunidade de ajudar o teu irmão, de praticar a filantropia, filantropia. Você vai fazer isso? Deus conhece o coração. Deus sabe que a riqueza pode ser a tentação para uns, a ruína de uns, não a ruína de outros. Mas Ele prova os corações. É um dos meios de Deus demonstrar que as pessoas podem servir ao seu semelhante de acabar com o egoísmo. Vejam o que tem acontecido na Europa. A Europa é uma sociedade altamente desenvolvida onde as pessoas estão acumulando ócio. Do ócio elas vão para o entretenimento porque elas todas têm uma boa condição, o governo cuida muito bem delas e a religião tem se extinguido na Europa. O temor de Deus tem desaparecido porque ninguém tem mais falta de nada. Então, a abundância de recursos ou a falta de recursos é um dos meios que Deus utiliza para provar o nosso coração. Voltando ao texto, muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus, mas este não era o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos os pobres conosco. Continuando, os pobres bem como os ricos são comprados por seu sangue e entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos. E Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em posições terrenas. A maior desgraça que... Olha que texto incrível. Testemunhos, volume 4, página 552. E o que nós mais ouvimos falar hoje na mídia é uma ideia de igualdade. Olha, a desigualdade social, a desigualdade na distribuição das riquezas é muito grande. Isso é triste. Não é plano de Deus que existam miseráveis, mendigos, nada disso. Pessoas passando fome, não é isso que o texto está dizendo. Mas existirá pessoas pobres que moram em casas mais humildes, às vezes que não tem carro e pessoas com grandes riquezas. Agora, o propósito de Deus não é você acumular, 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 como você tem grandes bilionários com riquezas infinitas e que nem sabem o que fazer com o dinheiro e gastam dinheiro de uma modo fútil isso não está no plano de Deus como também não está no plano de Deus a ideia de miséria. Mas aqui, a maior desgraça se todos devessem ser colocados em posições em igualdade, em possessões terrenas. Então, o que nós precisamos buscar é que todos tenham uma dignidade humana, tenham recursos e não simplesmente a igualdade das classes, a igualdade de possessões. Todos os experimentos sociais, principalmente na União Soviética que buscaram isso, eles colocaram todos em igualdade de miséria, com longas filas atrás de alimento. Então, nós temos a ideia de que comunismo não combina com cristianismo, não é essa a ideia de Atos 2, porque no comunismo não há liberdade e Deus não quer uma igualdade de classes, isso causaria muito mal. Agora, então, o cristianismo é capitalista? Não, não é isso. O capitalismo tem os seus desvios, a busca desenfreada pelos lucros, como lemos aqui no texto, olha, os ricos e os pobres são comprados pelo seu sangue, mas os pobres têm mais o temor do Senhor, porque os ricos acabam se esquecendo de Deus. Então, nenhum dos dois sistemas ele é aprovado pelo céu, porém, no capitalismo existe a ideia de liberdade onde nós podemos professar a Deus e um dia Jesus vai voltar e destruir todos os sistemas terrestres. Agora, a parte de domingo ele é muito rica, isso aqui tem que ser comentado, eu estou ficando mais tempo na parte de domingo, professor, mas é o que vai te dar trabalho, é o que vai ter dúvida na cabeça dos alunos. Talvez você não vai precisar de falar essa explicação toda de comunismo, capitalismo, mas eu estou explicando aqui para você que está buscando um aprofundamento. Segundo ponto aqui, temos nós que vender a nossa propriedade também, depositar aos pés da igreja? Ah, não, isso foi naquela época, isso foi na época dos apóstolos lá. Será? Ah, isso foi na época do início da igreja adventista. será? Tem muita gente também que fica provocando, sabe? Olha, a igreja tem tanto bem, vocês deveriam distribuir os bens para dar aos pobres. Eu pergunto, você que está falando isso, que está criticando os irmãos, que está criticando a igreja, que eles deveriam vender os bens, e ninguém aí está vivendo como Atos 2, mas você está vivendo, você também tem propriedades, um terreno, vender a casa, você teria coragem? Você teria coragem, então, de vender a sua força de trabalho para distribuir os seus bens à igreja? O que acontece? Muitas pessoas que fazem essas críticas não são dizimistas, não são ofertantes, e quando são dizimistas e ofertantes, eu pergunto, você está dando o segundo dízimo? Porque é um pacote, o segundo dízimo também faz parte disso, então antes de vender a propriedade, a pessoa já tem que estar pensando, olha, eu estou apoiando assim, eu estou apoiando desse jeito, eu estou apoiando aqui, eu estou dando o segundo dízimo e aí ele vai vender a propriedade. Agora, temos nós que vender a nossa propriedade hoje? Ou será que isso era para aquela época? Não, ali que havia perseguição, aí se vendia, no começo da igreja, que quase não havia dinheiro, os pioneiros vendiam, mas hoje, hoje temos prédios bonitos, das associações, da união, da divisão, igrejas muito bonitas, hoje não precisa, será que é esse o raciocínio? Eu quero trazer aqui um outro texto do Espírito de Profecia, Primeiros Escritos, Página 57, olha o que esse texto vai nos falar. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade, não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não, ele Deus, não fará conhecido esse dever à pessoa, sendo-lhe permitido conservar a sua propriedade, e no tempo da angústia isto virá sobre eles, como uma montanha, para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Então, primeiro ponto, todo cristão precisará vender suas propriedades, o seu carro, os seus bens, antes da crise. Todos. Precisaremos dispor de tudo antes de se fechar a porta da graça, porque nós não vamos levar nada daqui. Adventista creia na volta de Jesus. Adventista não pode ter dúvida disso. A volta de Jesus vai queimar tudo, isso aqui não é nosso. Somos mordomos por um tempo, cuidamos dos bens do nosso mestre. Então, quem não procurar Deus, Deus não vai esclarecê-lo sobre quando deve vender a sua propriedade. O limite é a crise final. O limite é a crise dominical. Ali o decreto não compra, não vende, não compra, não vende. Ali ninguém mais, nem se quiser, vai poder comprar ou vender. Então aqui, aquilo é o limite. Então, se a pessoa não buscar a Deus e ele conservar a sua propriedade, ela vai ficar tão angustiada, tão angustiada, que o tempo de angústia para ela vai ser ainda pior. Olha o texto, continua. Ouvi alguém lamentar assim, a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale, porque não pode mais comprar e vender. Lá em Apocalipse 13 está dizendo isso, né? Ó, se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu, porque as nossas boas obras estão registradas lá. Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra que a traça e o ladrão consomem. Acumuleis tesouros no céu. Então, eles não venderam as propriedades e não acumularam essa boa ação no céu. Vi que o sacrifício não aumentava. Agora, avançando, né? O sacrifício da igreja não aumentava, mas decrescia e era consumido. Então, desde lá do começo da igreja adventista, o sacrifício em vender os bens e doar para a igreja, ele vai só diminuindo. Terceira parte aqui. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas, se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em que tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Então, você pergunta, preciso praticar o que a igreja de Atos 2 está dizendo de vender as propriedades? Resposta, sim, precisa. Agora, quando? Quanto que você vai dispor? Aí, você precisa ser ensinado por Deus. Aí, tem que ter aquela vida de oração, aquela vida de comunhão, aquela participação da comunidade dos anjos celestiais todas as manhãs ali no cantinho da oração, você precisa disso. Então, Deus vai ensinar, olha, você precisa vender o seu carro agora, está chegando a crise. Olha, Deus me moveu para vender a minha empresa, como muitos fazem e estou dando dinheiro aqui para o avanço da causa, para ajudar essa e essa pessoa. Então, Deus vai lhe ensinar, mas tem que se apegar com Deus. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa de Deus precisar delas, quando a causa delas necessite seu dever é vender. Então, isso aqui é uma verdade para hoje, deve ser praticada, devemos vender sim as propriedades, não todo mundo junto, não ao mesmo tempo, mas Deus vai ensinar qual será o momento. Então, vencido esses dois pontos aqui, esse texto de atos, ele é um dos textos até principais do trimestre, estes meus pequeninos irmãos, tenho eu que vender os meus bens para ajudar os outros ou não. Então, vencido isso aí, esse panorama geral da igreja do primeiro e dos segundos séculos, vamos aqui para o ministério e testemunho de Dorcas. Quem era Dorcas? Dorcas era uma mulher que ajudava muito as pessoas da igreja. Ela, talvez, tinha alguma fonte de sustento e dava sua força de trabalho para fazer roupas, para ajudar as pessoas que não tinham o que comer. Agora, lembre-se que naquela época a roupa não era você pegar, dobrar um tecido assim, costurar e fazer uma saia. Não, a pessoa tinha que pegar os fios, alguns até fabricavam os fios e elas iam lá no tear, passavam o fio aqui, pegavam o tear e batia. Aí passa o fio de volta, o novelo e bate. Você fabrica o tecido para depois costurar. Algo muito difícil. E Dorcas diz a Bíblia aqui em Atos 9,36 que ela era notável, ou seja, a boa fama dela se espalhou. Lembram lá de Isaías 58? A tua justiça irá diante de ti. Então, o trabalho que ela fazia era amplamente divulgado, tanto entre cristãos e pagãos. Mas um dia ela morreu e as pessoas ficaram tão tristes, tão tristes, que não a sepultaram. Eles colocaram ela num lugar, numa sala e foram a outra cidade e falaram, apóstolo Pedro, uma irmã preciosa morreu, veja o que o senhor possa fazer por nós. Pedro foi lá, orou e ela ressuscitou. Agora, veja a pergunta da lição aqui. Sua vida e ministério poderiam ser descritos em um formato semelhante a esse verso? Como você gostaria que as pessoas o descrevessem? Imagine que você está ali deitado numa sala, numa cama, várias pessoas ao seu redor. É o dia do seu sepultamento. Você morreu. E se uma coisa é certa na vida é a morte. Então você morreu e as pessoas estão ali no seu velório. O que elas vão conversar? Imagine, o que elas estão conversando? Ah, o Tiago era uma pessoa muito agradável, uma pessoa gentil, ele ajudava, ou o Tiago era um reclamão, só reclamava, reclamava, era uma pessoa bruta, não era gentil, não dava bom dia. O que eles estão falando? O que a sua família vai estar falando? Olha, ainda bem que descansou, que ninguém mais aguentava o vovô. Você vai ser, talvez, um vovô, uma vovó. Ainda bem que ele estava tão egoísta nos últimos anos de vida dele. o que estarão falando de você? Eu gostaria de fazer um paralelo aqui entre Dorcas e Geurão. Então as pessoas ficaram com muita saudade quando Dorcas morreu, que foram até pedir que Pedro a ressuscitasse. Agora, o que acontece quando Geurão morreu, segundo Crônicas, capítulo 21, 19 e 20? Verso 19. Aqui fala que ele estava doente e estava tão mal que as entranhas lhe saíram e ele morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém e se foi sem deixar de se saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Que diferença com o sepultamento de Dorcas ou quase sepultamento. Isso aqui está em 2 Crônicas, capítulo 21, 19 e 20. Ali eles ficaram com saudade de Dorcas que pediram a sua ressurreição. Geurão se foi sem deixar saudades. Que tipo de vida você está vivendo? Quando você morreu, o que vão falar de você no seu sepultamento? Pense nisso. Pergunta da nota de rodapé. Como podemos deixar um melhor legado de serviço? Considerando a história dessa mulher e também a história de Geurão, quais são suas habilidades práticas para usar no serviço as pessoas? Em Israel, as pessoas tinham duas profissões, a principal e a secundária. Paulo era filósofo, advogado, trabalhava ali com os fariseus, mas quando ele perdeu aquela função, ele se transformou em um fazedor de tendas. E ele se mantinha. Paulo não passava perto, chegava na cidade, não tem nada que eu fazer, não tem emprego, eu vou fabricar tendas, fabrico tendas e vendo isso aqui de casa em casa e me viram aqui, não serei pesado a ninguém, disse ele. Em alguns momentos até recusou a oferta. Quando que ele aprendeu a fazer tendas? provavelmente de criança? Todos tinham uma segunda profissão. Qual é a sua habilidade? Eu selecionei algumas coisas aqui, habilidade de costura, costureira, cozinheira, mecânico, marceneiro, vendedor, contador, músico, eletricista, encanador, o que você pode, o que você exercitou, está exercitando aí para ter uma segunda profissão? Ah, eu só sei mexer com papel escritório. Seria bom que tivesse uma outra coisa. Ah, eu só trabalho aqui como empacotador em um supermercado. Mas e o dia que você perder esse emprego? Você vai ficar à mercê de ser contratado em outro lugar. Nós precisamos, nós mesmos, desenvolver habilidades manuais, práticas, para que nós possamos saber nos virar e não sermos pesados a ninguém. Agora, podemos utilizar essas habilidades também para doar um tempo durante a semana para fazer algo para alguém. Você pode, costureira, dar um curso de costura, o mecânico, você pode ter um ministério aí, como algumas igrejas, tem o ministério do carro velho, sai no seu bairro, a igreja aqui é um mutilão, nós estamos consertando o carro velho. Sem pedir nada em troca para a pessoa, ela vai falar assim, rapaz, o que tem essa igreja que o coração desses mecânicos aqui vão consertar o meu carro de graça, eu compro as peças, mas eles vão dar a mão de obra aqui no dia de domingo, rapaz, eu vou lá nessa igreja, eu vou fazer amizade com essas pessoas. O que você pode para beneficiar os outros? Agora, é beneficiar sem interesse, ok? Temos que ter essa parte prática. Muitas pessoas vão procurar emprego e aí elas não têm essa habilidade prática, então você tem que cultivar, a gente tem que falar assim, olha, eu sei mexer com o computador, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei filmar, eu sei cozinhar, e aí você às vezes está passando um aperto, olha uma ideia, você desenvolveu sua habilidade de cozinheira, porque a pessoa às vezes está desempregada, mas ela tem o tempo livre. faça alguma coisa, saia para vender na rua, entendeu? Deus vai te abençoar, tem uma pessoa no grupo que deu um testemunho incrível, ela falou assim, olha, eu tenho pouco tempo para o Adventista, eu tenho quatro anos, e nós ficamos desempregados, e aprendemos a fazer pãezinhos, né, de queijo, vegetarianos, eles são feitos aí à base de mandioca, à base de polvilho, à base de goma, então, eles aprenderam a fazer aquilo, e passaram a vender, e Deus os abençoa, eles estão subsistindo até hoje, então, o que você pode fazer? Não fique só falando, ah, senhor, eu estou desempregado, mas peça, senhor, me dê iluminação para utilizar alguma das minhas habilidades práticas para fazer o bem. Terça-feira, vamos lá, Paulo, ele, é um exemplo, de pessoa que foi instruída pelos apóstolos a não se esquecer dos pobres, está ali em Gálatas 2,10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Qual é o contexto? Quando ele, 14 ou 17 anos depois, foi a Jerusalém ter com os apóstolos, eles disseram, Paulo, você vai ficar com os gentios e nós vamos ficar aqui com os judeus. Agora, pregue, pode pregar, você é um bom pregador, agora não esqueça também dos pobres. Ele falou, não, eu não vou esquecer dos pobres, vou me esforçar por isso. E no final da vida dele, ele faz uma viagem a Jerusalém trazendo ofertas que ele havia recoltado entre os gentios para ajudar os pobres de Jerusalém. Só que agora, em 2 Coríntios 8, 7 a 15, nós encontramos alguns princípios. Quais são esses princípios? 2 Coríntios 8, verso 7, Como porém tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, assim também que vocês sejam abundantes em doações, em ajuda. Agora, verso 11 e 12. Como é que as pessoas deveriam doar? Completai agora a obra começada para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Por quê? E se eu não tenho nada? E se eu não tenho nem muito nem pouco? Verso 12. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que tem. Então, você não tem muito? Não. Você não tem pouco? Não. Agora, você tem tempo livre? Ah, tempo livre eu tenho. Você tem força de trabalho? Então, dá sua força de trabalho. Não precisa sempre dar dinheiro e comida. Você pode trabalhar, você pode doar o seu tempo. Agora, no verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Aqui não é para ninguém ficar folgado, ok? Ah, a gente vai fazer um junta panela, aí eu deixo o tempo com os filhos, o tempo com o esposo, o tempo do meu estudo pessoal e faço isso. E muitas pessoas estão ali. folgadas, né? Ele não ajudou a trazer alimento, ele não ajudou a esquentar a comida, aí ele não ajudou a servir, ele não ajudou a lavar a louça, ele também não ajudou a limpar a cozinha, ele não ajudou nada, ele ficou folgado. Não é esse o propósito. Olha, não é para que os outros tenham alívio. Não é para você trabalhar, trabalhar, dar o dinheiro porque agora o outro vai ficar folgado. Não, é para que haja igualdade, para que haja dignidade aqui. Então, essa igualdade aqui não é a igualdade de classe, ok? É a igualdade de dignidade. Senão, a Bíblia vai se contradizer com outra parte lá. Outro texto interessante aqui, segundo Tessalonicenses, nesse contexto, esse texto não está na lição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 e 11. Muito cuidado com fazer a caridade afogado para quem pode trabalhar, para quem tem oportunidades, mas se aproveita da beneficência da igreja. Então, a pessoa não tem nada para fazer. Aí, ela chega à sua casa pedindo um prato de comida e você fala, meu irmão, você tem tempo? Tenho tempo. Você tem condição de trabalhar? Tenho. Tenho força, tenho saúde. Faz o seguinte, você me ajuda nessa tarefa? Eu te pago o dia. Eu te pago o que eu pagaria para qualquer trabalhador. Não é ficar explorando o sujeito e no final dar um sanduíche para ele, não. Eu te pago o dia, né? Aí, a pessoa, não, eu não vou querer não. Obrigado. Aí, ele vai para outro lugar onde ele sabe que alguém vai dar um dinheiro e não vai exigir um trabalho. Então, isso aqui é um princípio para ser aplicado na igreja. Pessoa tem força de trabalho? Não é para ser... É claro que ela tem força de trabalho, está procurando emprego, né? A gente tem que ter misericórdia. Irmãos, cuidado para não sermos duros. Mas temos que ter discernimento para saber aqueles que estão aproveitando, aqueles que estão sendo espertalhões com a beneficência da igreja. Veja esse texto aqui, está lá em primeiros escritos, página 57. Vi que a mensagem vendei os vossos bens e da esmola não tem sido apresentada por alguns em sua clara luz e o objetivo das palavras de nosso Salvador não tem sido claramente apresentado. O objetivo de vender não é dar aos que podem trabalhar e sustentar-se a si mesmos, mas para espalhar a verdade. É um pecado sustentar e favorecer a indolência dos que podem trabalhar. Devemos ajudar os que estão desempregados? Sim. Agora, não é para alimentarmos a indolência. Meu amigo, movimente-se. Você está com dificuldade? Você está desempregado? Vá alguém da sua igreja que tenha posses, que tenha inteligência financeira e fala o que eu posso fazer? Porque eu já procurei emprego e não consigo. Eu sei fazer isso, isso e isso. Ou eu não sei fazer nada. Você pode pagar um curso para mim? O que você pode me ajudar? Movimente-se. Você está novo, 20, 30, 40 anos? Você não tem problema de saúde? Se movimenta bem? Então, arranje alguma coisa para fazer, ok? E não podemos alimentar a indolência com os recursos que são vendidos para ajudar o progresso do Evangelho. Vamos aqui para a pergunta de rodapé. Como devemos priorizar nossas doações quando não podemos doar a todas as causas, nem a todas as necessidades apresentadas? Lá, no Sermão da Montanha, diz assim, dá tudo o que te pede. Aí você vai andando pelo centro de São Paulo, tem tanta pessoa pedindo que você fala, se eu for dar tudo o que me pede, eu vou ficar sem salário. Como que eu vou fazer? A ideia é a misericórdia. Você tem que ser misericordioso. Entendeu? Não é ser o bobo aqui, porque senão os bandidos vão sempre te assaltar, você vai dar tudo o que você pede e aí não vai ter nada. Não é essa a ideia, senão a coisa fica impraticável. Então, como que eu vou praticar? Você vai ter o bom senso, você vai ser misericordioso, você vai dar tudo o que você, até onde você pode. Também você não pode ficar sem comer, que aí você morre, aí não resolveu de nada. Então, como priorizar? Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10, temos uma resposta. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Priorize as pessoas da família da fé. Entendido? O bem você faz a todos, de preferência aos que estão necessitados na fé. Ah, eu quero adotar uma criança. Você pode adotar qualquer criança. Procure se não tem uma criança da mesma fé que você, pessoas na sua igreja que ficaram morfas. Entendeu? E assim por diante. É um princípio. Quarta-feira, o guia de Paulo para viver e amar intensamente. Paulo, então, ele dá um guia prático. Ele cita aqui o capítulo, a lição cita o capítulo 12 de Romanos. Então, pergunta, quais são as lições que tiramos daí? Ó, cada membro tem uma função. Tem membros que vão saber cantar no hospital. Outros vão saber fazer uma mensagem ali, uma meditação na casa de alguém, num pôr do sol. Outros vão fazer visitas a casais que estão se separando. Outros vão liderar ali uma distribuição de cesta básica. Outros vão saber fazer a sopa que outros levam para debaixo de um viaduto para distribuir aos que estão morando na rua. Cada pessoa tem uma função. Dedique-se às suas qualidades aos dons que Deus concedeu. Amor deve ser sem hipocrisia. Isso aqui é importante. Às vezes na igreja duas pessoas estão ali conversando e chega o irmão ou a irmãzinha e um fala para o outro assim, olha, não suporta aquela irmã. olha o jeito, olha que metida, olha isso. E, não consigo, não consigo. É uma falsidade. Aí quando ela chega perto de você ou chega perto da pessoa, supostamente, que estão dando exemplo, fala assim, Olá, Feliz sábado, tudo bem? Seja bem-vindo à igreja. Olha, o amor seja sem hipocrisia. Compartilhar as necessidades dos santos. Hospitalidade, abençoar, não amaldiçoar, não pagar o mal com o mal. Então, há uma série de conselhos. Você, professor, destaque um conselho, explore aquele um com a sua igreja. Aquele que é a sua classe, você acha que é a sua classe, precise mais. Então, a ideia de Paulo é viver como uma nova criatura. O velho homem tem que morrer. Aquele velho homem antes da conversão, aquele que não conhecia Cristo, ele deve morrer. Agora que você conhece Cristo, você não deve se conformar, está aqui no último parágrafo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como, então, que eu vou praticar esse monte de coisas? Transformando-se pela renovação da mente. O Espírito Santo renova aqui para que depois eu possa trabalhar com as minhas mãos. Quinta-feira, Tiago o Justo. Aqui nós temos dois textos na pergunta 5, e eu gostaria de trabalhar com os dois textos. Vou ler o primeiro em Tiago 2, capítulo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouros nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre mendigo, e tratar-des com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser-des, tu assenta-te aqui em lugar de honra, vem aqui para o primeiro banco, para a plataforma, e disser-des ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, não vos tornaste juízes tomados de perverso pensamento. Aí você está lá na igreja, a igreja lotada, programação especial, aí você olha para trás, aí chega ali o irmãozinho, você falou, bem feito, quem mandou? Avisaram o dia inteiro que ia ser 15 para 7, que era para chegar, aí eu cheguei 30 minutos para 7 para pegar o lugar, eu peguei o lugar, agora o outro chegou para trás, aí não pegou o lugar não, quem mandou eu chegar atrasado? Às vezes a visita, eu não vou dar lugar para... Só que aí chega uma visita que tem assim, deputado, antes do nome, juiz, prefeito, empresário, seu fulano de tal, e aí quando aquela pessoa chegou, olha, aí você cutuca, olha quem chegou ali atrás, é o doutor juiz, é o doutor deputado, vamos levantar aqui, vamos levantar, chamar ele para sentar aqui no primeiro lugar. Isso acontece, esse aqui é o que está falando, olha, o pobre você deixa lá em pé, né? O pobre nem é convidado para almoçar depois, não, mas o deputado, o empresário, o homem rico que está usando terno e gravata, então, não devemos fazer isso, irmão, se isso já aconteceu, vamos deixar para trás, mas vamos tentar tratar todos igualmente. agora, o outro exemplo, no capítulo 5, verso 1 a 5, e aqui nós vamos encerrar com esse texto, esse é o texto para encerrar, veja só, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrirão, muitos ricos sofrem, porque aqueles que procuram a riqueza, a si mesmo se transpassaram com muitos males, por quê? Primeiro, fica a mercê de bandidos, fica a mercê de vãs suspeitas, se estão roubando, fica inseguro, que aquele lote que ele comprou lá no centro de uma cidade ali do interior, se alguém não invadiu, e aí se alguém não está construindo, ele não está sabendo, então, ele fica cheio dos cuidados dessa vida. Verso 2, as vossas riquezas estão corruptas, pior, esses ricos aqui, eles conseguiram dinheiro por meios ilícitos, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouro acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. aqui é muito cuidado, aqui é uma advertência para os que têm posses hoje, cuidado com o emprego das suas riquezas, não põe o coração nessas coisas aqui da terra, nós estamos aguardando a volta de Jesus, a volta de Jesus significa que nós vamos embora daqui, nós vamos para um outro lugar, você já viu como a vida aqui é miserável, aqui fala assim, a traça está comendo o seu ouro, a ferrugem está consumindo ali a sua prata, a gente não entende muito bem o que é isso, porque as nossas moedas é moeda papel, aquelas moedinhas ali nem de prata são, agora, sabe aquele carro novo que você comprou? Aquele que saiu brilhando da concessionária, os pneus estavam pretinhos, aí você andou com pouco, o pneu fica sujo, amarelo, o carro, a pintura não tem mais aquele brilho, aquela alegria que você tinha do carro novo, agora o carro está encrencado, se você pôs o coração no carro, você fica triste, porque aqui tudo se consome, aquela casa nova que você comprou, aquele apartamento, aquela casa que você construiu, a casa dos seus sonhos, que você pintou com as cores que você queria, aí já começa a dar aquela inunda, aqueles traços pretos onde a chuva escorre, infiltração, descascar, os eletrodomésticos de última linha que você comprou há 10 anos atrás, eles estão quebrando e você fica triste, você pensa, para eu ficar alegre, eu tenho que comprar mais eletrodomésticos, eu tenho que comprar aquela camisa que você achou super demais, aquela camisa que você ficou tão feliz, essa camisa eu vou cuidar que eu quero usar por muito tempo, as coisas aqui estragam, tudo se consome, a prata come tudo, então, você precisa pensar na vida celestial, você precisa pensar na vida do além, porque quando nós colocamos o coração no carro, na casa, na roupa, nós vamos ser sempre desapontados, desapontados, então Jesus fala, venda as coisas aqui, dê os pobres, eu vou cuidar de você, nada vai te faltar, a vida aqui não consiste na abundância de bens que o homem possui, mas a vida eterna, você vai ter ouro nas ruas, para você pisar em cima do ouro, você vai ter a eternidade, você vai ter a vida imortal, você nunca mais vai se entristecer, você nunca mais vai sofrer, você não vai ver mais pessoas sofrendo, essa é a vida que vale a pena ser seguida, quando Jesus voltar, nós temos então que ter em mente que todos os bens que temos pertencem a Deus, essa câmera não é minha, ela está comigo, eu posso fazer um mau uso dela, mas estamos aqui gravando os vídeos, ela está dedicada ao Senhor, tudo que temos, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, o nosso salário, é para ser dedicado a Deus, para o avanço da verdade e para saciar a necessidade dos mais pobres, não vai te faltar nada, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, viva a religião pura e verdadeira que é visitar órfãos e viúvas em suas necessidades e meu querido irmão, mantenha-se incontaminado do mundo porque quando Jesus voltar, você vai abrir os braços e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará e nós iremos para o céu ter a vida, viver a vida que vale a pena ser vivida, que Deus te abençoe. e o que Deus te abençoe Tchau.